Doutor Vítor e Manoel. Olá! Olá! Eu acho que eu estou aparecendo... Agora melhorou? Aham! Que bom, Vítor, te ver, bom te encontrar, te reencontrar. Eu amo, hein? Para esse bate-papo tão importante para nós. Neste momento, em que a gente está passando por momentos difíceis, não é, Vítor? Sim. Ter a oportunidade de estar com as pessoas de forma qualitativa é algo que nos deixa bem, não é? Sim. Você está bem? Está tudo bem? Estou ótimo! Que bom! E você, tudo bem também? Tudo bem. Estou aqui, estou no interior. Eu estou ainda tentando ajeitar a tela. Deixa eu ver. Aparentemente, está está ok. Ah, sim. Parece que a gente está te ouvindo bem. Acabei de ver o Tiago falando que agora está certo. Então, nós temos um laço de familiaridade, não é, Vítor? É. E aí, a coisa fica mais fácil, porque você não tem como fugir. Ou mais difícil nesse caso, então. é, Vítor? É, aquela história, né? Eu vi como surgiu, né? Todo o seu entusiasmo pela música, suas regências, como você era. Vou revelar um pouquinho da sua história, né? O Vítor, pequeno, né? Criança lá, pegava uma batuta, seja o que fosse, né? E lá ele ficava na frente das óperas. Era muito bom, era muito bom. Assisti a ópera com dois anos de idade, né? É. Desde que eu me lembro. Ficava concentrado, duas horas lá sentado, assistindo a ópera, como um grande apreciador já, com essa idade, né? O pessoal está dizendo que está bom agora, que é bom. Então, vamos dar início, né? Continuidade. E aí, Vítor? Eu pensei e pedi a você para falar um pouco da sua história, já que nós fomos por esse caminho, né? Como você despertou esse gosto pela ópera? Como é que fica para você toda essa relação, desde criança até agora, né? Nos tempos de agora. Como foi essa transformação? Porque eu penso que, se você falar sobre a sua história, você já vai estar falando sobre a realidade. a realidade é uma verdade, né? Que você caiu dentro da sua história de vida, que é a história da ópera em você, né? Sim, sim. Então, a gente vai desenvolvendo o tema a partir das suas colocações, tá? Fica à vontade. Bom, eu não consigo lembrar de um momento, né? Nesse sentido que a ópera não tenha estado presente na minha vida, na verdade. Exatamente. Como você falou, dois anos eu já estava vendo, mas eu acho que todas as lembranças que eu tenho da minha infância, de alguma maneira, a música está envolvida. Eu me lembro, né? De assistir as fitas da minha avó, né? Com as montagens, com as galas, com os recitais, com o concerto, balé, enfim, tudo. E depois, né? Um pouco mais tarde, né? Ela, quando eu tive acesso aos discos, porque os discos ficavam no armário trancado com chave. É verdade. Primeiro, tinha alguns discos que eram a maioria muito popular, uma coisa do meu avô também, que ficavam embaixo da vitrola e esses primeiros eu pude mexer e tal. Mas quando eu tive as óperas completas, aí foi uma outra descoberta, né? Eu acho que é uma questão extremamente importante, assim, essa minha vivência, porque, bom, tinha essa questão, né? Das gravações, tinha a questão, né? Com a minha avó, a professora de canto, né? Da escola de música. Eu tinha toda a vivência, né? Dos alunos dela lá em casa, né? É verdade. Fazendo a aula. Inclusive eu, né? Exatamente. A vivência de ir aos concertos, né? De ir assistir as coisas. Ao vivo também. E isso cria toda, né? Um mecanismo, uma escuta mesmo. Alguns parâmetros de escuta, eu acho. E, inclusive, isso é importante para você ouvir a gravação. Porque a gravação é uma das coisas mais fantásticas que tem. A gente tem acesso, né? Desde o final do século XIX até agora, a uma gama imensa de intérpretes, né? Mas a gravação não é música, né? A gravação... A música só acontece quando você está executando ela ao vivo. A mesma partitura não é música. Apenas é a impressão, é a notação. A música só acontece ao vivo. E essa questão de você ter essa experiência auditiva ao vivo ajuda muito também a gente conseguir perceber certas coisas ao ouvir na gravação também. Porque nem tudo... Tem coisas que gravam melhor ou pior, né? É muito interessante isso. Mas não necessariamente o que grava melhor vai ser o que resulta melhor ao vivo. E essas experiências de como... Inclusive, você vai moldando o gosto das plateias ao longo do século XX pela gravação, pautando por padrões que nem sempre são os padrões que resultam melhor no teatro, é muito interessante também. Também faz parte da história da ópera, obviamente. O fato de você ter escutado te levou a... Despertou a vontade de estar presente, né? Sim. Exatamente. E também uma coisa muito interessante, né? Porque geralmente, por exemplo, nas gravações mais antigas, as pessoas têm muito receio de chegar perto porque tem chiado, tem ruído, né? A qualidade sonora não é tão boa. Enfim. Aí, as pessoas geralmente têm certo preconceito em acessar aquilo, mas quando eu estava crescendo, eu fui exposto a tudo ao mesmo tempo, né? Então, para mim, não fazia muita diferença se a gravação era de 1900 e bolinha ou se era a mais recente gravação em CD, né? Tudo, para mim, fazia o mesmo sentido. Eu não conseguia... Inclusive, hoje, hoje, convivendo com pessoas assim, eu já consigo entender mais as dificuldades que uns têm com isso e eu acho que é só uma questão de costume mesmo, que nem você se acostumar com o ruído da rua. Se você mora de frente a uma rua barulhenta, chega um ponto que a sua... Você não percebe mais aquele ruído, você naturaliza aquilo. É a mesma coisa que uma gravação antiga. Para mim, aquilo já era tão naturalizado, né? Que eu sempre tive muita dificuldade quando as pessoas falavam ah, porque tem muito chato. Para mim, aquilo nunca interferiu muito. É interessante, né? Porque você está abordando aí uma questão da escuta, né? Ligada ao gosto. Sim. E a capacidade de absorção da música, né? Sim. Existem vários canais, várias formas. E como você absorveu isso, né? Você deve ter um ouvido maravilhoso, né? E ao mesmo tempo perigoso, né? Muito crítico, né? Normalmente, os apaixonados por ópera têm um ouvido maravilhoso, né? Tem uma escuta excelente, né? E são muito bons críticos, né? Então, eu quero ouvir, né? Toda essa abordagem, essa história. Posso continuar falando do jeito que você achar melhor, que a gente vai buscando aí e as chaves, né? Para abrir o seu baú. Eu não sei exatamente se ouvido é maravilhoso, mas crítico esta parte, né? Com certeza. Tanto com os outros quanto comigo mesmo, na verdade. Por isso que... Excelente crítico o que você está falando é o meu cantor, né? Isso aí. Esse é o Daniel que é um amigo meu que a gente conheceu basicamente por causa da ópera, na verdade, né? Uma das amizades que eu tenho por causa disso, dos meus melhores amigos e exatamente por causa dessa questão da música que a gente ficou... Se uniu bastante e a gente tem... Muitos trabalhos, né? Acadêmicos e tal. Eu, ele e a Andréa Durk, a professora da FRJ, a gente desenvolve alguns trabalhos nesse sentido. Eu e ele, a gente agora está fazendo... Começou uns experimentos virtuais de fazer um curso de história da música. A gente está com uma turma piloto. Assim, coloquemos assim. Meu primo, só não é ópera. Como é que é? Vou mandar minha linha para você ouvir. Vai mandar para você ouvir, né? É o Tiago. É o Tiago. O Tiago. Pode mandar. Ah, minha, é para você ouvir. Só não é ópera. O Tiago foi para outra vertente, né? Sim. E que bem ou mal, inclusive, faz parte do processo, né? Da... Desenvolvimento da música, né? Essa dissociação de coisas que não eram tão dissociadas, né? Música popular e canto lírico. Inclusive, eu falei da Andréa, e a gente estava conversando ontem, eu tenho o plano de fazer um postdoc com ela algum dia, né? Trabalhando exatamente as questões de como a ópera aparece nas marchinhas de carnaval, na verdade, na música de carnaval. que nós temos um número grande, na verdade, cada vez eu descubro o número maior de marchinhas que usam temas de ópera. Seja na letra, seja na música. Especialmente o Guarani, né? Mas que acaba virando meio que um símbolo nacional. Mas também a gente tem, né? Uma furtiva lágrima que vira uma furtiva lágrima do Ariba Rosa, né? Também. Tem o Rio de Palhaço, enfim, tem uma plede imensa. E ontem ela mandou uma chamada Batucada, que foi gravada pelo Mário Reis, que no início tem os gritos, né? dos festejos carnavalescos que tinham. Que tinha uma sociedade, tinha os fenianos e tinha os democráticos. E uma coisa que eu não sabia, o grito dos democráticos, na verdade, é a marcha triunfal da ida. Nossa! Que coisa maravilhosa! E aí eu fui pesquisar e, na verdade, na Bahia também tinha essa questão de usar a marcha triunfal da ida nesses festejos. E esses festejos, inclusive, as sociedades são que dão essas gremiações, dão origem, né? As histórias de samba também, pra você ver como isso é... A gente sempre fala como os autores, né? Ditos eruditos, né? De música clássica, receberam a música popular, né? O Villa-Lobos, o Mignone, o Villa-Lobos utilizando, por exemplo, o próprio Rasgo do Coração no Choros 10, né? Isso! Mas a gente não pensa também como a música popular também utilizava isso. Como, por exemplo, o Vicente Celestino, que, né... Não, não era o cantor das multidões, dos multidões era o Orlando Silva. Qual era o epíteto dele? Não lembro. Ai, me fugiu agora. Mas, enfim, que era uma figura imensa na cultura popular, né? Filmes, né? No teatro, revistas, nas operetas, ele mesmo também cantava óperas, eventualmente. E ele tem um... Ih, gente! Aquele momento que você fica tenso, porque sem querer você olhou para as pessoas e você viu quem entrou. Aí você fica... Não, não fica tenso, não. É muito bom estar com as pessoas aí. Nelson Gonçalves, ele está falando. Ivana! 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 Eu esqueci qual era o epíteto do Vicente Celestino, mas, enfim, ele também cantava ópera, eventualmente, e você mostra como os artistas populares, a emissão desses artistas, muitas vezes, estava ligada para a emissão lírica, para o cantor lírico. Totalmente, né? Esses cantores populares, inicialmente, era um estilo todo perístico, né? Exatamente. O que muda, na verdade, toda a estética vocal é o surgimento do microfone, na verdade. Essa é a grande diferença, né? Que, inclusive, tem uma anedota, né? Que é mais ou menos verídica, mas que, né? Sobre o Mário Reis, porque ele virou um cantor, na verdade, porque ele era um playboy, né? No início do século XX, com algumas amizades, né? no círculo da música e tal, mas estavam fazendo os testes. Assim que tinha chegado o equipamento elétrico no Rio de Janeiro, para as primeiras gravações, né? Com o microfone, e todo mundo que ia gravar, a gravação não saia boa, se quebrava o equipamento, porque realmente era uma sensibilidade que a emissão que se utilizava. Então, né? Precisava se reduzir um pouco, né? Precisava de outra sensibilidade ali. E chamaram o Mário, que estava passando pela rua, para testar ali. E ele gravou, e foi a primeira gravação que saiu excelente. E ele virou cantor por isso, porque ele era um cantor que, cuja emissão, não afetava o... E você mostra, na verdade, você vai criando, na verdade, vai diminuindo um pouco essa escala, coloquemos para um canto mais intimista, essa outra emissão, muito mais em função da gravação e do microfone do que realmente da necessidade de um toque para o canto lírico. Isso acaba sendo um problema, né? Quando você passa a... Com esses parâmetros, um canto que é para o teatro, que não vai ter a... O Vitor, o Vitor? A intervenção do Vitor, acaba sendo mais complicado. Está cortando. Está complicado. Está cortando um pouco a sua fala. Você está me ouvindo bem? Agora está cortando um pouco a sua fala. Está cortando um pouco O Vitor, Está cortando um pouco Estou... Estou te ouvindo. Se ficar ruim... Olá, gente. Se ficar ruim... ...amente na live... Estamos... Está direitinho? Está ruim? Está ouvindo? Está, gente. Eu estou ouvindo, mas você está me ouvindo. O doutor Domingos Sábio é fonodiólogo especialista em voz. E ele disse que gostaria de dizer antigos a respeito da influência da ópera nas marxinhas de carnaval. Com o tema, eu desconheci a influência da ópera nas marxinhas de carnaval. Eu também desconhecia. Ah, sobre o... Na verdade, não tem muita coisa é o que eu estava falando. É a ideia que eu pretendo desenvolver num postdoc, mas... Eu acho que tem um... Eu tenho alguma coisa publicada e tem um outro... Olá. Você podia sair e entrar novamente na live? Porque está cortando a sua fala. Ok. Deixa eu sair. Isso. Entra novamente. Oi. Oi. Olá. Oi. Olá, olá. Está conectando aqui. Fala um pouco. Eu vejo. Estou falando. O Sábio escreveu aqui excelente tema para o... Eu acho que a gente vai ter que... Eu acho melhor encerrar e começar de novo, porque... Agora eu não estou... Você está falando alguma coisa, não? Porque não... Agora? Agora está ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Parece que agora... A sua imagem está... Ah. Ok. Então onde é que a gente estava? Nem lendo. Eu não quero perder nada, tá? Eu acho que ninguém quer perder nada. E não vamos retomar. Você estava falando das marchinhas, a influência da ópera nas marchinhas de carnaval, dos cantores, a forma de cantar, que isso foi mudando na medida em que surgiu o microfone e foram mudando os ajustes vocais e aí a forma de cantar também foi mudando, né? Por exemplo, o rock é muito semelhante, tem muita semelhança também com a ópera, né? Tanto a parte musical, tem muitas bandas de rock que têm como tema e como meta na sua própria construção o conhecimento da música clássica, né? Não só a ópera, mas o bivaldo. Eu, com essa história de ter um filho roqueiro, né? Eu tive que aprofundar bem o estudo da ópera, da sua ópera, né? E vi muitas semelhanças, né? Realmente. Então, nessa linha que você estava, né? O desenvolvimento da ópera e a sua influência, né? Na nossa cultura. É, pensando um pouco, na verdade, como é um processo que a gente pensa em cultura popular, né? E cultura erudita, coloquemos assim, né? Como coisas separadas, mas que é um processo histórico que vai separando. A gente começa isso no século XIX e eu acho que... Mas o grande marco mesmo em termos de separação definitiva esteticamente acaba sendo o microfone, na verdade. Inclusive, hoje em dia, quando você pensa, pelo menos, o que define a ópera enquanto um gênero, né? O que acaba sendo a característica, eu acho, maior, né? É, na verdade, a voz lírica. É o canto. É o canto. Você pensa teatro musicado, existem várias formas de teatro musicado, né? E a ópera não necessariamente é toda cantada, embora geralmente, mas de ter, né? Operar comique, o singsp, né? Tem várias formas de fazer ópera que envolvem também a declamação, né? E logo você cai por terra aí uma diferença entre jato musical e ópera que passa por essa... Um é todo cantado e outro não, até porque também existem musicais todos cantados, né? O Fantasma da Ópera, o Les Miserables, né? e por aí, né? E... E como é que se chama? É... E se pensar também, o teatro, como... Ah, tem um autor que eu esqueci o nome dele agora. Enfim, não... Eventualmente eu lembro. O que ele coloca o que define a ópera, na verdade, é a presença de um teatro específico para ela. Mas, se você pensar também, a gente apresenta a ópera na Arena de Verona. Tem festivais de ópera ao ar livre que não são exatamente exceção, né? E a Arena, até muito pouco tempo atrás, não era nem sequer amplificada, né? Hoje em dia, você usa microfone que eu acho que talvez, né, demonstre alguns problemas que a gente passa hoje, né? Na arte lírica, né? Mas... Porque, bem ou mal, a gente sempre se falou, desde o início, da ópera, e isso foi, inclusive, um dos temas de uma live que eu vi essa semana, que foi muito interessante, que foi com a Helena Farac, professora da escola, e o Homero Velho, que estava aqui, que foi quem me deixou nervoso ao entrar, porque... Enfim... Eu estava falando, eu acho que desde o início tem essa tópica da decadência, haveria uma decadência na arte lírica, o problema é que, na verdade, não é uma decadência, são mudanças que ocorrem. O problema é que a gente pode falar, de fato, de uma decadência quando... E mesmo assim, relativa, né? Quando você, de fato, passa a ter problemas a escutar um cantor no teatro, isso, né? Enquanto são só mudanças estéticas, você pode falar muito bem em decadência, mas, na verdade, é um gosto quando você passa dentro de uma tradição que é, basicamente, uma tradição oral, muito mais que uma tradição escrita, né? Porque o canto, por mais que você lê um tratado, você não vai sair de lá cantando. Você apenas... E isso eu posso falar de... Exatamente. Eu posso falar, acho que, de carteirinha isso. Eu não sei cantar porque eu li alguns N tratados. Mas... Tem muita questão de você... De uma construção auditiva e estética. Mas essa estética vai variar culturalmente. Você vai... É a cultura. Exatamente. Por mais que você passe essa tradição, né? De um para o outro, certos elementos dentro dessa tradição vão ser mais valorizados ou menos valorizados de acordo com o período. E daí você encarar aquilo como uma decadência. Mas quando, de fato, você não consegue mais ouvir um cantor no teatro sem amplificação ou... Ah, isso é um problema do teatro, né? Ou então é da cultura do sentido de que ou o cantor, ou a orquestra, ou o maestro, enfim, uma série de fatores não está sabendo executar aquela peça, aquela obra de arte dentro de uma estética acústica, né? Dentro de uma ideia que você... Os sons precisam... Têm de ser escutados dentro daquele espaço sem amplificação, né? Mas, voltando, né? A questão da... Uma pergunta aqui. Nós temos muitas pessoas... O nosso público é muito eclético aqui na live, né? Tem pessoas conhecedoras e pessoas leigas, estudantes. Você poderia, dentro desta linha que você está desenvolvendo, falar, por exemplo, no surgimento da ópera que foi barroco, traçar uma linha de mudanças, né? Essas mudanças que foram acontecendo, porque no barroco se cantava de uma forma. Sim, claro. No romantismo, a ópera romântica passou para uma outra forma. O número de integrantes nas orquestras aumentou, né? Sim. Toda essa questão da acústica, da voz ter que se desenvolver para passar uma orquestra. Então, a estética vai mudando também, né? Sim, exatamente. E isso aí que você está falando, você poderia situar, por exemplo, como era o canto no barroco, como foi essa transição, né? Falar um pouco dos castrates na época, né? Para situar as pessoas que não conhecem, né? Sim, sim. Para acompanharem melhor. Bom, se eu pensar no surgimento da ópera, primeiro que tem um certo mito, né? De que a ópera surgiria como uma forma de resgatar a tragédia grega, que teria dado errado, porque a tragédia não era toda cantada, eram só os coros, mas interpretaram como se fosse toda cantada. Seria um erro de cálculo, coloquemos assim. Só que não é bem assim, né? Primeiro, porque esse erro não é tanto erro. Tem um fator aí de... Como é que chama? De intuito. Por exemplo, tem um estudo, né? Do Lorenzo Mami, que é um filósofo da USP, mas que ele tem uma formação em música, que ele trabalha com temas ligados à música, que ele consegue diferenciar, por exemplo, algumas... Naquela época, no que seria final da Renascença, início do Barroco, algumas tentativas de, de fato, se fazer tragédias como eram na agilidade, inclusive você fazendo os textos trágicos. O Édipo Tiranoi, que a gente chama de Édipo Rei, e como... E essas tentativas da Camerata de Ibarra, enfim, que são as primeiras tentativas do drama lírico, coloquemos assim, que tem, obviamente, um traço ligado à tragédia, mas que não eram necessariamente uma tentativa de reconstituição histórica, como a gente costuma colocar. Até porque também a gente coloca como se fosse a tragédia grega, mas você vê nos escritos muito mais ligação com a tragédia romana do que com o grego, especificamente. Inclusive, no sentido de que a tragédia grega tem a ideia de mimesis, que seria a representação da realidade. Ou seja, você representar o real não significa você imitar o real, mas você fazer algo que pegue as mesmas proporções da natureza, colocamos assim, para falar de uma forma aristotélica, e transforme aquilo em algo melhor, na verdade. Ou melhor ou pior, enfim. Mas que você mexer com aquilo, mas que seja verossímil, tenha essa ideia de verossimilhança. E enquanto os romanos vão passar com a ideia de imitáquio, que vai dar a nossa imitação, no qual isso acaba sendo um pouco mais literal, a representação, eu lembro muito para explicar o que é a representação, daquele quadro do... Ai, gente, esqueci o nome dele. Gente, do Cecine Pazampito, que é um... Duchamp, que, na verdade, é um desenho de um cachimbo que, escrito embaixo, isso não é um cachimbo. E, na verdade, o desenho do cachimbo não é o cachimbo em si. A representação de uma coisa não é a coisa. E essa é a ideia da Mimes. Enquanto a imitáquio já traria uma ideia entre aspas de cópia. Só que a grande sacada dos romanos, na verdade, é que enquanto os gregos pensam na representação da natureza, os romanos pensam na imitação dos grandes modelos, na verdade. Eles já pensam na ideia de uma tradição da escrita, que é o que vai, inclusive, você vê como a forma tanto literária quanto a ópera vai se desenvolver até o final do século XVIII, você tendo essa ideia de imitar os grandes modelos mais do que inovar, exatamente. Era muito mais... Você vê as reaproveitações do mesmo libreto inúmeras vezes, ter muito mais essa ideia de você fazer uma grande obra, é você pegar um grande modelo e atualizá-lo, coloquemos assim, para o seu próprio tempo, do que, de fato, você criar algo completamente diferente, que é a ideia que vai surgir a partir do romantismo do que seria a arte, na verdade. Enquanto antes você tem essa ideia de continuação, o romantismo vai trazer a ruptura, né, sob certo ponto de vista. Não que ele, bem ou mal, acabe negando completamente o que vem antes, mas ele traz essa ideia de que inovar é importante, né. E, bom, você vê que as primeiras obras do barroco, as primeiras óperas, a Dafne, que é a mais antiga que a gente tem conhecimento, mas que não chegou inteira até a gente, que foi composta pelo Iacopére, a música, Iurinutini, é o libreto, e depois eles têm a Eurídese também, essa mesma dupla, elas não têm os temas das tragédias também. São temas mitológicos, mas que são ligados a questões pastorais, quer dizer, enfim, é outra ideia. O que eles estão fazendo ali, eles pegam como base aquela ideia do que seria alguma ideia da estrutura da tragédia, mas eles pensam num novo espetáculo, inclusive no prefácio que o Pére escreve para Eurídese, é interessante que ele coloca falando sobre essa música que ele procurou escrever que se contrasta com a música polifônica que era mais difundida na época, lembrando que polifônica é várias vozes ao mesmo tempo, ele tentou criar um canto que a gente vai chamar de estilo hereditativo, que na verdade fosse algo entre a fala e o canto, que ele pudesse compreender a fala, mas que como na tragédia, de acordo com algumas pessoas, seria tudo cantado, ele escreve, ele desenvolve algo que não seja nem completamente cantado, já que não é virossinho alguém que fale cantando o tempo todo, né, mas que não seja também completamente declamado, ele cria esse meio termo, né, e você vê que nos primeiros intérpretes, na verdade, da ópera, você tem tanto entre músicos profissionais, né, quanto atores também, inclusive, bem ou mal, é outra questão, né, o teatro falado e o canto, até porque se você pensar o canto como uma fala adaptada, coloquemos assim, tiveram muito próximos novamente até o início do século XX, né, você tem, inclusive, gravações, né, de cantores, tanto de atores cantando, né, mesmo ópera, novamente, quanto de cantores declamando, eu lembro, assim, o primeiro exemplo que me vem à mente é o Titarufo, né, um barretino famoso, declamando o soliloquio de Hamlet, por exemplo, a gente tem essas gravações mostrando bem ou mal como, também, né, essa ideia de que você tinha, você se apresentar em público num teatro, mesmo que fosse um teatro privado, né, pra poucas pessoas tinha uma ideia de impostação vocal que a gente vai perdendo isso, né, com uma ideia de naturalização da voz, né, com a voz mais coloquial, enfim, dentro do teatro mesmo, né, que inclusive vai ser extremamente ressaltado com o microfone, lembrando que até a década de 40, eu acho que são os primeiros testes, né, com o microfone, por exemplo, no musical, né, com o South Pacific, né, do Roderick Hammerstein, e no elenco, inclusive, tinha um grande baixo, né, Liri, porque é o Edio Pinza, né, mas são os primeiros testes, e ainda assim não era o microfone de lapela que a gente conhece hoje, né, era o microfone overall, né, e que ficava muito mais para aquela questão interna de você dar as deixas lá para trás, enfim, né, e que aos poucos isso vai passar a ser adotado até chegar na década de 80, se não me engano, a utilização, quando começa a utilizar os cantores, né, atores, o microfone, né, cada um com o seu, e a gente vê isso hoje mesmo no teatro falado, por um lado você perde alguma coisa, por outro, né, fica mais fácil para os cantores, essa questão da coloquialidade, né, mas assim, mas até que ponto também a arte não é, tem de ser coloquial, aí são outras, outras questões estéticas, enfim, é outra, outra discussão, outra live, outra live, outra live, outra live, até que se for para pensar nessa questão da representação, né, que você não tem de fazer arte, não é necessariamente emular a natureza, como a gente faz as coisas no cotidiano, né, já teria um certo descompasso aí você naturalizar, assim, desse modo, porque tem toda uma questão ligada ao conceito, né, ao conceito, e hoje, realmente, é um ponto de reflexão muito importante para nós, né, o que é arte, né, na realidade, porque você não precisa ser rígido, né, e fechado, e flexível, mas existe um ponto essencial aonde ela se mantém e aonde ela deixa de ser, né, então a gente tem que saber identificar esse ponto, né, olhar uma obra de arte, ouvir uma obra de arte e saber identificar isso é arte, isso não é arte. É, e é uma questão, é muito complexa, porque como é que você vai dizer que algo não é arte, né, porque se tem uma intencionalidade ali, você já está a partir do pressuposto. que você está pedindo outra live para discutir a questão, eu apoio, apoio, Diana, é isso mesmo. Ela não vale, é puxa saco, gente do fã-clube não vale. Não, mas eu vejo que é muito importante a estética, porque a estética está ligada à ética, né, também. Também, né, então como, como, isso é uma, uma discussão longa, profunda. Sim, sim. Mas continua, Vitor, lá do barroco, pessoal, o barroco. Agora, porque aquela coisa, vai abrir parênteses, vai abrir parênteses, depois na hora de voltar, me perco. É, mas, aí, enfim, a questão da... Você pegou o barroco lá na frente. Ah, sim, o nascimento da, o nascimento da ópera. É. Então, enfim, aí, os primeiros, ah, os cantores, né, os primeiros cantores, que são os primeiros cantores, temos atores, né, temos músicos, enfim. Então, bem ou mal, o que é essa, é, o que seria o canto dessas, dessa primeira ópera, coloquemos assim, já é muito, muito, é, talvez fosse distante para a gente, e é muito difícil você pensar, até porque a gente não tem registro disso. Tem um povo aí apoiando a outra live, eu apoiando a outra live. Obviamente, nós temos tudo, vai surgir toda a questão, né, no século XX, do canto, né, da estética historicamente informada, mas que também vai ser muito controverso sobre certo ponto de vista, porque, é, embora a gente tenha toda uma pesquisa acadêmica que se produziu em relação a isso, é, a estética surgiu antes da pesquisa, é muito engraçado isso, então, é, logo, muitas coisas que a gente pensa, né, ah, porque se cantava, por exemplo, é, sem vibrato, sem portamento, sem, e, você vai ler os tratados, e não tem ninguém falando isso, na verdade, tem até, o Totsi, o Mantini, né, que são os primeiros tratados de canto que a gente tem, eles já, eles dizem, né, quando você deve entregar, quando não deve entregar, e o bem ao mal, né, toda a pesquisa que veio posterior, já desmente essa primeira ideia que a gente teve, mas que o canto barroco seria aquela voz lisa, né, assim, mas que bem ao mal, inclusive, é uma estética muito mais ligada ao microfone, é o canto popular que você foi fazendo, você pensa na bossa nova, do que realmente, né, porque, bem ao mal, se a gente pega as primeiras gravações que nós temos, de fato, a gente primeiro tem uma quantidade de vibrato muito mais ampla do que a gente tem hoje, desde vibrato rápido, chevrotado, chevrotê, né, até, muito menos escala, porque isso sempre foi visto no meio como um erro, que hoje em dia a gente meio que normalizou, e, inclusive, meio que até virou sinônimo de canto lírico, né, o vibrato, né, lento, né, do Wobble, né, o U, o Oragunas Jones, né, a Maria Callas depois de certa época, enfim, a gente, e é engraçado que hoje em dia a gente meio que naturalizou o que sempre foi visto mais como um defeito, mas que, bem ao mal, nas primeiras gravações também você encontrava, era uma gama muito grande, e se você for pensar também no que a gente vê nessas vozes, entre aspas, sem vibrato nesses primeiros registros sonoros, com o que depois passou a se pensar no canto sem vibrato, que geralmente também, a gente pensa na Emma Kirkby, que bem ao mal, tem uma certa constrição, né, para produzir aquele som fisso, né, sem vibração, bem ao mal, não, bem ao mal ainda é um canto que tem uma, né, é livre, né, não tem nenhuma forma de, ele é assim, tanto por uma questão de natureza vocal, quanto por uma questão técnica, né, que a gente bem ao mal perdeu isso, a gente, é, né, a gente, não, quando a gente tenta recriar isso de outra maneira e soa diferente, não é a mesma coisa, você não pode dizer que aquilo é uma tradição, obviamente a gente não pode dizer também, pensar, por exemplo, uma Melba, né, que é uma cantora que a gente tem muito pouco, se encontra pouco vibrato, embora tenha vibrato na voz dela, mas a quantidade de vibrato é muito pequena, né, mas você pensa na Melba e você não pode, ativamente, você não tem nada que indique que a quantidade de vibrato dela é, mesmo que a gente encontrava num castrate do século XVIII, por exemplo, não tem nada que, a gente não tem nenhum registro sonoro, mas bem ou mal é uma, um vínculo numa tradição de canto que tá ali, que é tudo que a gente tem em termos de registro sonoro, né, de certa maneira é um indício mais próximo do que vai vir depois, né, a gente não, obviamente, não tem como afirmar que é o que a música cantava, até porque milhões de mudanças estéticas aconteceram aí, inclusive, como você apontou, né, das orquestras terem ficado maiores, dos teatros, especialmente, também terem aumentado já no final dos séculos XIX, né, embora também pra compensar, a gente pensa também como se criou coisas que não existiam, tipo o fosso, né, o fosso da orquestra, que é, foi uma ideia do Wagner, embora o fosso como o Wagner pensa, só existe em Bayreuth, né, que é aquela questão, né, são degraus, ficando cada vez mais fundo, os metais lá atrás, né, você não vê a orquestra nem o maestro, né, exatamente a ideia de você, da orquestra, não atrapalhar os cantores, mesmo que você for utilizando uma orquestra imensa, você não abafar o que tá sendo cantado, né, porque a gente pensa muito, né, fazendo uma salada imensa, né, mas a gente pensa muito no Wagner, por exemplo, como inaugurando, né, um sinfonismo, né, na música, vocal, né, na ópera, mas bem ou mal, a linha que dirige tudo em Wagner ainda é o canto, inclusive, toda a ideia do Wagner de melodia infinita que ele bem ou mal pega do Bellini, na verdade, através do que ele pensa do Vincenzo Bellini, que é o compositor italiano, né, e tem muito, é muito diferente dessa estética alemã que a gente passou a colocar como sendo, né, defendida por Wagner e tudo que dela se ramificou, né, a voz ainda é a grande diretriz ali, inclusive, o Wagner queria que os cantores da ópera dele soassem os cantores italianos, tivesse essa técnica italiana, né, o Wolfram, favorito dele, né, no Tanhoza, era o Matri Batistini, que nós temos registro sonoro dele cantando o Wolfram, e nós, né, mas aí tem aquelas questões que a gente vê como a gente criou ao longo do tempo certos purismos que não existiam. Ele canta o Wolfram, né, as áreas um tom acima, né, em italiano, né, olha só, que coisa, mas que, são coisas que você pensa hoje em dia, né, crimes, e era o intérprete favorito, né, do Wagner, que ele foi, ele foi Wagner em Roma, ele conheceu Batistini, né, ensaiando o Lohengrin, na verdade, e ele fazia o Arauto, né, que é um papel menor, ele ouviu, ele ficou encantado que o Batistini mudou a escalação, colocou ele como Teoramund e depois fez, né, trabalhou com ele o Vole, Frantanheuser, o holandês, na, na Rio Fantasma, enfim, o próprio compositor ficou encantado com aquele espécie de canto cheio de liberdades em relação ao que está na partitura, se a gente for a julgar pelo que a gente tem o material auditivo das gravações e, né, chegou e tem o testemunho dele falando que, ah, não, aquilo ali é isso que eu quero para a minha obra e nós passamos hoje em dia a condenar, né, a tradução, né, qualquer tipo de transposição, de cortes e, bem ou mal, isso fazia parte da própria dinâmica da ópera até o início do século XX, né, especialmente no barroco também, já que vão voltando agora, voltando, né, é porque está tudo interligado, né, Vitor? É, exatamente. Tudo tem uma interligação, né, não tem como separar, embora a história seja cronológica e linear, mas a realidade não é assim, né, ela é... É, exatamente, a gente, a gente, inclusive, a gente constrói, né, as formas que a gente quer contar a história, colocamos assim, né, ela pode se alinear com essa temática, pode, enfim, a gente constrói as nossas narrativas, através dos fatos, como a gente escolhe interpretar os fatos na realidade, né, uma coisa, agora também você precisa... desculpa te cortar, mas pode terminar. Nós, nós temos, por incrível que pareça, dez minutos. e aí eu vou sugerir, se terminar o tempo e eles contarem, da gente abrir uma outra para finalizar, você aceita? Ok, ok. E aí o público que está conosco também está convidado a entrar novamente para a gente fazer a finalização, caso não dê tempo, acho que não vai dar. É, embora também não... Eu não serei mais o que finalizar, porque a gente vai abrindo tantos caminhos, tantas vertentes. Não, mas essas colocações que você fez são importantes para que a gente consiga pontuar, né, os períodos e as fases importantes e entender, a partir daí, como é que se abre uma discussão sobre estética, né? Por exemplo, a questão que eu vejo que sempre existiu e melhorou um pouco, mas continua com o problema é a questão da interpretação, a visão do cantor de ópera como um artista. Quer dizer, a ópera se transformar num teatro mais verdadeiro, né? Porque muitas pessoas, elas se distanciam da ópera porque elas não sentem a troca real na relação cantor-público. isso é um fator, por exemplo, muito discutido, né? A questão da interpretação, né? Você ficar ligado à voz, né? E aí, a partir daí, não tem nenhum tempo porque na forma com que as óperas são montadas, você tem três meses, quatro meses para preparar, você não tem um tempo ali. Menos ainda. Menos, né? Três semanas, quatro semanas. Três semanas, quatro semanas. E aí, existe toda essa dificuldade na construção do espetáculo em si, porque é um espetáculo multimídia, né? Realmente, é um grande espetáculo à ópera, né? Então, essa construção, essa direção, ela fica difícil pelo tempo também e também pela visão com que os próprios cantores têm sobre a ópera, né? Às vezes, é muito mais importante a voz do que a representação ou... Enfim, como conecta isso? Qual a sua visão sobre essa realidade? Bom, acho que o primeiro ponto, na verdade, é pensar que se a ópera mudou ao longo do tempo, o teatro também mudou, né? Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, que a estética da ópera é, na verdade, vai ser a estética que vai inspirar a estética dos filmes mudos, né? A estética da representação e não é a estética do teatro falado, mas a estética tem uma ligação muito grande, por mais irônico que pareça, entre o espetáculo lírico e o filme mudo, né? É uma coisa, é uma relação meio ambígua, assim, né? Onde o formato que não tem som, embora a gente vai, né? Tem aquelas trilhas musicais maravilhosas, enfim, Mas, ainda assim, como é que uma estética de algo que é basicamente cantado, né? Influencia uma outra que não tem som, né? É interessante. Muito interessante essa visão aí. Mas, bem ou mal, também pensa, por mais que a gente tenha hoje em dia, a gente tente aproximar também, eu acho que é muito complicado como a gente tenta fazer isso, porque, bem ou mal, se a gente pensa que o grande ponto definidor da ópera é a voz lírica, né? Esse tipo de voz, você tem que fazer essa aproximação, por mais que seja necessária, ela tem que ser feita de uma maneira que a voz não perca, porque o grande comunicador é a voz, na voz lírica. Eu lembro, o Fernando Portari, fez uma live há pouco tempo, falando exatamente como quando ele era mais novo, ele tinha um certo preconceito, por exemplo, com cantores mais antigos como o Dili, enfim, eu lembro que ele estudava especialmente o Dili, porque tinha toda essa ideia de que o Dili era péssimo de cena, mas uma voz maravilhosa e não sei o quê, e um dia ele estava ouvindo e ele entendeu aquilo, porque a questão é que não é que a cena fosse ruim, é que o que ele precisava transmitir estava na voz. A primeira, por mais que você, obviamente, tem que ter uma preocupação com a cena, a preocupação primeiro tem que ser você passar aquilo pela voz. É essa a grande diferença do canto lírico, você transmitir as emoções pela voz, não simplesmente pela cena. A cena também é importante, mas você não pode também fazer com que a cena vire tudo e você acabe colocando o canto, tirando ele de... Inclusive, é interessante que uma vez um conhecido estava falando, é que se fala muito que os cantores hoje são piores, mas hoje a gente tem muito mais coisa para fazer em cena. Então, de fato, não é que a gente seja pior, é porque você não pode cantar da mesma maneira, com a mesma qualidade vocal e fazer as coisas que a gente faz em cena. Aí, foi uma posição que ele colocou e eu fiquei pensando, mas será que, então, se é uma forma de arte baseada no canto, será que, então, a gente tem que fazer tudo o que faz em cena? Até porque cantores bons de cena sempre existiram, a gente tem, desde, né, que eu esqueci o nome dele agora, mas o castrato que fez o primeiro Orfeu, né, do Gluck, na verdade, ele não era um castrato reconhecido pelo virtuosismo nem nada, ele era reconhecido pela expressividade dele, exatamente, pelo talento dramático, né, a Judith Apasta, no século XIX, embora ela tenha tido, ela teve, sei lá, cinco anos bons, brutalmente, pelo que dizem, né, e depois ela virou essa artista, grande artista, na verdade, que era baseado muito mais no que ela apresentava no palco do que, basicamente, né, simplesmente nas qualidades sonoras, né, estritamente canoras da voz, mas, e depois nós temos a, no início do século XX, a gente tem a Eugênia Burso, enfim, tantas outras, mas, ao mesmo tempo, a gente cria essa, esse mito, por exemplo, que a atuação em ópera nasce com Maria Callas, sabe, que não tem nada a ver, inclusive, porque tem um depoimento que eu gosto muito da, tem um livro chamado The Last of Madonnas, e uma das mais antigas, e uma das minhas cantoras favoritas, que tem um depoimento lá, falando da Callas, falando que a Callas não é boa atriz, isso não é um mito que inventaram, o grande diferencial dela é que ela sabe reagir cênicamente à música, e isso eu acho muito interessante, que é exatamente, mas é exatamente isso que a gente precisa, eu acho que como, enquanto cantor, inclusive, como a gente vai pensando cada vez um teatro lírico, que é cada vez mais voltado para a ideia do Regissère, qual é o espaço para o cantor demonstrar essa sua reação à música, se ele está tendo que idealizar a concepção de outro, na verdade, inclusive tem uma frase do Verde numa carta, no século XIX, que Verde era uma pessoa extremamente pensada, era um homem de teatro, pensando na questão visual, ele queria ter um domínio quase que absoluto sobre aquilo, mas ele escreve, em algum momento, tome cuidado para que os gestos cênicos também não sejam tantos, porque se o público muito vê, ele pouco escuta. É verdade. Essa questão é que é uma questão estética ser discutida, mas ela é muito difícil de ser trabalhada, porque realmente existe uma sutileza na forma teatral do cantor de ópera é totalmente diferente de um acento. Exato. Não pode ser colocado numa mesma... Como se fosse a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa, porque não é. O que não quer dizer é que o cantor não tem que ter essa preocupação. É óbvio que tem. Você tem que se expressar ali. Mas a expressão, por exemplo, se nós formos lembrar da Callas, as expressões físicas dela, inclusive, eram muito parecidas. Olá! Estamos aqui de novo. O pessoal está chegando, está entrando. E o que eu ia falar, o que eu estava falando... Ela estava falando da observação da Callas. Ela tinha muita interpretação vocal, expressava muito na voz. E o gestual dela era muito sutil em determinados momentos. E eram muito comuns. Era como se ela estudasse aquele programa de movimentação corporal e, a partir daí, ela desenvolveu uma performance para interpretar gestualmente, cinéticamente, as áreas. e que deu um bom resultado. Deu um resultado excelente. Mas é que acontece... Isso aí vai ser o tema também da outra live, as vozes. Não tem como a gente fugir das vozes. Falando por elas, claro. Mas, especificamente, eu até gostaria de convidar você também para uma temática sobre as vozes na ópera, não é? Porque aí você estava reclamando de que... Reclamando, não. Fazendo observações históricas. O que você colocou para nós, Vitor, foi muito importante, pontuou fatos que eu não sabia. por exemplo, essa questão da ópera nas músicas carnavalescas. Isso aí é fantástico. A possibilidade de desenvolver... A sua visão é uma visão aberta. e isso ajuda aos cantores, às pessoas a compreender de uma forma mais ampla. Então, essa exposição que você fez nos situou sobre o potencial que você tem para avaliar e trocar esse nível de conhecimento de uma forma ampla, sem ideias preconceituosas. E sim como um historiador, um pesquisador, alguém e uma pessoa sensível que realmente tem elementos, elementos internos para poder desenvolver uma abordagem mais ampla. Então, por isso, eu gostaria de convidar você pelo menos para dois temas. Um, as vozes na ópera, que é mais específica, a gente falaria das classificações vocais, de como surgiu o tenor e o soprano como é o ódio, os marítoros e os negros encontrados como bruxos. De onde surgiu isso? Como é que vem essa história? A classificação vocal do canto rico, que é baseada no sistema FAR, como é que funciona isso? E das óperas dos cantores dos cantores que você gosta, aqueles que você editaria. Hoje, eu pediria, inclusive, para você, se puder, deixar algumas referências bibliográficas para leitura, para o nosso público poder ir acompanhando todos os passos. A ideia das lives que eu tenho é de deixar um registro, um registro histórico nessa época da pandemia. qualitativo, que seja uma troca com pessoas que realmente tenham sintonia, pensem de uma forma afim, não no sentido afim de fechado, mas que caminham numa direção, num sentido de abertura, de transformação. Então, se você aceitar, eu gostaria desse tema e da estética, que aí a gente vai ter que delimitar bastante, porque é um campo muito amplo, mas dentro da própria estética nós poderíamos encontrar um sub-tema e desenvolver. O que você acha? Bem, como é que eu vou recusar, né? Bom, embora aquela questão, Sou historiador, para falar de voz, não sou cantor, não sou... Não, mas você gosta, você tenha as suas opiniões, conhece, conhece, realmente, o conhecimento, ele é muito abrangente, o conhecimento, ele vai além, sempre além, e está muito mais ligado à capacidade de integrar, de globalizar, do que propriamente especificar. então, eu posso ser uma professora de técnica excelente, não ter a cultura que você tem, não saber globalizar, não saber avaliar, enfim, existem muitos aprendizados nessas trocas, e quando eu falo eu, somos nós, então, a gente tem realmente muito que aprender um com os outros, e essas trocas são muito positivas. aí eu queria para finalizar que você dissesse algo sobre o seu cantor preferido, sua cantora preferida. Difícil, difícil. Tantos, tantos, bom, aqui, já temos algumas indicações, porque atrás de mim nós temos aqui, temos uma Maria Calas aqui e um Caruso aqui, tinha adorado. Ali atrás não dá para ver, eu só consigo ver uma luz, eu só consigo ver uma luz. Tem uma luz, na luz é com o posto da Calas, ensaio do Amedema Scala, e do outro lado é o Caruso. Caruso. Então, nós temos alguma indicação, né? Algumas. Algumas já, mas tantos outros. É muito amplo, né? É muito amplo. Não dá para dizer, não tem um, eu sei, que não é isso, né? Mas, dentro... Não, eu ia falar, na verdade, antes, a gente estava falando para fechar aquela questão do gestual, da interpretação do cantor, eu acho um fato muito interessante para pensar, por exemplo, que a importância do trabalho corporal do cantor, mas ao mesmo tempo, como a gente passou a pensar o trabalho corporal de uma maneira diferente ao longo do tempo, é você pensar que o Stanislavski, né? Exatamente. Ele desenvolve o método dele de atuação a partir do shaliaf, do baixo shaliaf, enfim, da observação, ou seja, da observação de um cantor, na verdade, mais que de um ator. Ele cita... Logo? Eu indico ele para os meus alunos, trabalha comigo. Eu acho que é uma... É verdade, o Stanislavski, e o canto, tem tudo a ver dentro dessa perspectiva, mas mostram também como bem ou mal a gente, de certa maneira, interpreta ele de uma maneira diferente da que ele estava concebendo e escrevendo na época dele, essa questão da fisicalidade do canto, até porque se você ver os vídeos, os poucos que a gente tem do shaliaf cantando, ele fez alguns filmes mudos e ele tem o Don Quixote, né? Obviamente, você não pode dizer que ele naqueles filmes, no filme é a mesma coisa que ele no palco, mas bem ou mal, a maneira dele atuar é muito mais... não tem muito gestual, é muito parada, coloquemos assim, comparado com a gente, nós pensamos na fisicalidade de um cantor hoje, e o shaliaf tinha toda uma preocupação também com... Até porque, até o início do século XX, a gente tem os próprios cantores responsáveis pelo... na maioria da sua figurina, pela sua maquiagem, então ele tinha toda essa preocupação também. Inclusive, como indicação de vídeo, na verdade, o Teatro Municipal de São Paulo está falando uma série sobre a história da ópera com uma musicóloga que eu indico, assim, com ressalto, porque ela tem uma... eu meio que implico, né? Tipo, ela fala em leitmotiv na traviata que eu arranquei meus cabelos quando eu vi aquilo que, enfim... que tem... a gente não são leitmotivismo. Então, que ela fala que até o século XVIII os cantores eram responsáveis por isso. Não! Isso é até o início do século XX. Você tinha o seu próprio Guacalas, né? Antes dessa parceira com o vice-contra e dela, o figurino dela, a traviata, era o figurino que ela tinha... que era herdado da Cláudia Musil, na verdade, que ela conseguiu o figurino que a Cláudia Musil usava, né? O Vitor, deu uma travada na hora que você estava falando da psicóloga, deu uma travada que você diz que indica ela. Você poderia digitar e escrever para a gente ou você mudar depois? É só ver no canal do Teatro Municipal de São Paulo. É uma série legal, mas eu acho que tem que abordar com certa... Ela é ótima quando ela está falando especificamente do surgimento da ópera, da ópera barroca, que é a especialidade dela. Mas quando ela pensa na ópera de uma forma mais abrangente, eu tenho uma certa... Dá um certo arrepio quando ela fala, por exemplo, ela cita, né, a cena de sonambulismo, da sonâmbula, né, do Bellini, como uma cena de loucura. Aquilo me dá um certo, sabe? Enfim. Entendi. Que ela pensa que, ah, porque na ópera... Na verdade, um incidente aconteceu na Comédia de Lara, até antes mesmo do surgimento da ópera em si, teria dado origem a esse topo, né, das cenas de loucura na ópera. Aí, isso já é meio, né, ok, você vai pensar que você tem várias óperas barrocas com cenas de loucura, mas ela acontece diferente da ópera romântica. Aí você, com tantos exemplos que você tem de ópera romântica pra dar de cenas de loucura, você escolhe a sonâmbula, que é uma cena de sonambulismo, na verdade. Aí aquilo me dá. Mas fora, apesar dessas coisas, assim, que eu fico meio oriçado quando eu ouço, novamente, aí a parte crítica, né, eu indico, porque, apesar de tudo, é um bom primeiro contato pra quem não tem e ela traz informações importantes que estuda realmente a questão. Como é que é o nome dela? Ela é Ligiana Costa. Lig? Ligiana Costa, se eu não me lembro. Mas só procurar... Posso estar errado. Teatro Municipal de São Paulo, o canal deles no YouTube. Vai estar lá. É uma série, até agora tem quatro episódios. Ah, que bom, gente. Vamos assistir, né? Aham, importante. Acho interessante. O Sabe está parabenizando pela live, dizendo que é muito enriquecedora. Obrigado. Obrigado. O Dr. Meio Sabe, ele é meu parceiro na área da ciência da voz. Nós conversamos muito, temos uma linha de pensamento bem parecida de como trabalhar a voz para que ela não se se desvirtue do que, do cantar fácil, né? Que é você conseguir chegar, fazer o difícil para chegar a um ponto e dizer, nossa, é fácil. É fácil, né? É isso, né? Porque o objetivo do canto é justamente esse, né? A gente chegar no momento e diz, ué, mas é isso? Isso é fácil. Será que ele chega? Mas até chegar aí, né? É verdade. Então, a gente tem essa mesma visão, tá, Vivito? E aí estudamos muito, pesquisamos muito, e ele faz essas lives também comigo, tá? É uma pessoa muito apaixonada também pelas vozes, né? Muito bom estar com você aqui, Sábio, e com todos vocês, né? Nos acompanhando nesse momento tão especial, né? Essa questão aí do corpo, do corpo e a voz, eu vejo, na minha visão, existe ainda uma confusão, do que é você se soltar enquanto cantor, quer dizer, você ter toda a consciência de como você está utilizando o corpo, e isso, então, passa a ser uma expressão junto com a sua voz, né? e a representação, e a representação propriamente dita, que a representação, ela é um estereótipo, né? E o que nós precisamos acessar enquanto cantores, enquanto atores, é a realidade interna do personagem, né? E para isso, você não precisa, às vezes, de muito gestual, basta um olhar, basta, né, a expressão sutil, e para entender e aprender a fazer isso, é que existe a dificuldade, porque, normalmente, o cantor, ele é muito tenso, né? Ele não tem, hoje já se trabalha de uma forma diferente, já estamos buscando essa correlação com o corpo, a consciência corporal, o movimento e o som, né? Porque o som tem que acompanhar o movimento e o movimento acompanhar o som, né? O corpo precisa dessa referência, dessa relação, é uma relação, na realidade, né? E isso... Não, vou falar aqui bem ou mal, mas você canta com o corpo, na verdade, né? É. Cantorismo, essa ideia de você cantar, é um canto que mexe com tudo isso aqui. Logo, isso bem ou mal, limita, mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar, né? Como você pode usar isso em seu favor, na verdade, né? Certos movimentos você não vai poder fazer, é mais difícil você cantar fazendo certas coisas, mas você tem que ter a consciência desse, né? Desse corpo. Obviamente, e eu estou falando isso com uma pessoa que não tem, não está no palco, jamais entrará. Logo, uma visão meio distanciada, mas que entende que, ao mesmo tempo, que é importante você saber, né, ter esse domínio em cena, mas também ter a consciência de certa limitação, mas saber utilizar isso a seu favor, né? E das montagens também saberem utilizar isso a favor do cantor. Inclusive, separará como, né, em termos históricos também, como a gente mudou a maneira de se montar ópera, de fazer montagens de ópera, mas que, às vezes, também a gente vai apontando a cena, né, e vai dificultando para o cantor também, cantar lá no fundo do palco, né, porque a gente é uma coisa muito proscênio, mais próximo, né? E essa coisa também que você falou, às vezes, um olhar e tal, é claro, é um olhar, mas tem que ser um olhar também que você pense que tem que ser visto lá da galeria, né? Porque um teatro de ópera não é um teatro de 50 lugares de CCDB. pode ser também, né? Mas, essa ideia de que você está fazendo com o teatro uma coisa não necessariamente grandiosa, mas grandiloquente, coloquemos assim, né? Exatamente, é. É muito interessante essa abordagem, inclusive a ópera tem essa característica, né? Tudo na emoção é muito grande, Sim. Muito grande, né? Principalmente a partir da ópera romântica, né? Que veio com essa ideia. é um tema riquíssimo, né, Vitor? E que nos empolga muito, né? Bem, posso falar sobre isso? A gente ficaria a noite inteira, né? Falando sobre sobre ópera, porque tem muita, muita, muita coisa para se discutir, para se falar, né? Só os cantores, né? Sim, uma vez eu falei aquela questão de uma amiga ter falado de ser usuário de ópera, mas teve um amigo também que disse uma vez uma coisa que a gente estava, já, aquela que a gente saiu, né? Já tinha fechado todos os bares, a gente foi, continuou bebendo num posto de gasolina para sentir, né? O nível da coisa. A gente bebendo, conversando sobre ópera, enfim, e ele falou uma coisa que eu fiquei, que me ecoou muito profundamente, né? E ecoou ainda hoje que ele falou que a ópera é a vida que importa a mágica é a própria vida, na verdade. É exatamente essa ideia de uma coisa que é o que, de certa maneira, dá sentido à existência da arte como, não apenas uma maneira de você se exprimir, mas como a expressão sendo maior do que você mesmo, né? Que bem ou mal, você vai embora e fica, né? E aquilo vai dar sentido para outras pessoas. Eu acho que é fundamental e por isso para mim não tem como parar de falar sobre tela, porque realmente para mim é... É vida, né? É mais... É, exatamente. Eu respiro... Se eu respiro, estou pensando em ópera. Você nasceu respirando ópera, né? Exatamente. Respirando música. Respirando música, porque você assistia a música, né? Sim, não, e até hoje... Vou revelar... Eu vim falando que com ti e o Lito, né? Quando eu era pequeno, é que eu sou tia dele, né? Agora, agora deu para entender, né? Convivi muito com ele. Por isso é que eu fisguei ele. Eu fisguei. Eu falei, não, vem aqui. Não, do que eu sei quem você é. Eu sei o que é capaz. Então, é... Esse convívio realmente me dá muita segurança e confiança no que você tem como conteúdo para nos se passar, para conversar, para trocar. É muito bom estar com você, Vitor. Te agradeço muito a ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom, muito positivo. Espero, espero que alguém tenha ser gostado, que conseguiram tirar alguma coisa também desse caos, porque pensamento leva a gente cada hora para um lugar. Não sei se eu fechei algum pensamento, né? Aparentemente caos, né? Você que acha que foi caos. Eu acho que é porque você tem tanta coisa para falar e você acha que vai falando e aí existe um caos. Não existe, não. teve uma linha que a gente se for parar depois para sintetizar, vai ver que foi bem pontuado dentro da minha expectativa era o que eu queria realmente é que uma pessoa que vive essa experiência repasse essa experiência com realidade, com verdade. Foi ótimo o que o Thiago está falando. É suspeito também, né? Exatamente. Você acha que todo mundo é suspeito, mas o sábio não é suspeito, o sábio não é. E outras pessoas também aí que falaram não são. Então, fica os... Como é que é? As impressões para você são umas, as nossas são outras e o que fica é o feedback. E isso aí não tem como como negar porque é realidade, tá? Então, te agradeço realmente. Eu que agradeço. Obrigado. E foi muito bom essa forma descontraída, sabe, Victor? Menos formal de falar sobre um assunto tão erudito, né? Trazer ele a um nível de conversação é sobre sensível, né? Trazendo essa aproximação porque é uma forma que aproxima a sua forma de falar sobre o tema, sobre a ópera, aproxima as pessoas, né? E isso é muito bom. Isso dá vida, é o que você disse, dá vida, né? Então, marcaremos uma próxima. Não tem como dizer, não, né? Ok. A arma não vai faltar na cabelo, né? Vai organizando, tá? Vai organizando aí o que mais importante você tem para não te falar porque tudo que você coloca realmente tem um fundamento, tem um basamento na sua vivência, na sua específica. Só dizer a temática e a gente vai ajustando aí e falar. Tá bom, tá bom. Agradeço a presença também de todos, tá? Muito, muito bom estar com vocês. Eu também agradeço a todos, né? Não vi que entrou não porque eu procurei não entrar, ficar olhando, né? Ver comentário nem nada porque senão eu ia me perder. A única vez que eu acabei vendo eu vi que o Homero tinha entrado, então... Me deu... Me deu... Mas agradeço a todos que tiveram um saco de estar aqui. espero que tenham gostado, que não tenha sido muito enfadonho. É gostoso, é gostoso, é muito divertido, né? É falar de ópera de forma divertida, é muito bom. Parabéns e até a próxima, então. Não dá vontade de ir embora, Dá vontade de continuar, né? Tem pessoas entrando agora, olha só. Gente, acabou, gente, agora só... Ficam pra próxima, ficam pra próxima, então. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. E a gente se fala depois. Até. Um grande abraço. Até. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.